Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Meus queridos alunos do sexto ano, prestem atenção na nossa aula de hoje, tá bom? O título da aula vai ser o Simple Present Questions with Does, ou seja, o presente simples e as perguntas com o auxiliar does, ok? Então vamos lá. Primeiramente nós vamos analisar aqui, pessoal, o verbo to do, beleza? Porque o does é uma flexão do verbo to do na terceira pessoa do singular. Então, o que acontece? O verbo to do, quando ele for o verbo principal da frase, ele vai ser traduzido como fazer, mas ele também pode ser um verbo auxiliar. E aí, Leandro, quando ele for um auxiliar, qual é a sua tradução? Não vai ter tradução nenhuma, ou seja, ele apenas vai indicar que a frase está na forma interrogativa. Tranquilo? Então, bora lá! Lembrando, nós devemos utilizar o does apenas na terceira pessoa do singular, assim como nós aprendemos na aula de conjugação de verbos no Simple Present, ok? Então, olha o exemplo aqui que eu dou para vocês. Does she study English on Saturdays? Tranquilo até aí? Esse does, ele indica que a frase, ela é interrogativa. Como é que eu sei disso? Porque ele veio antes do sujeito. Qual é o sujeito da oração, pessoal? She, que no caso é ela. Aí, percebam, nós aprendemos na aula passada que quando o verbo, ele vem depois do sujeito, na terceira pessoa do singular, ele vai flexionar-se, certo? E vai modificar. Nesse caso aqui, terminou em Y precedido de consoante, nós aprendemos o quê? Que a gente tira o Y e coloca a IES. Mas aqui, o verbo continuou depois da terceira pessoa do singular, she, e não modificou em nada. Por quê? Porque é uma frase interrogativa. E tem o does antes. Tranquilo? Vamos ver como é que ficaria aí o auxiliar do e does. Tranquilo. Bora lá. Do I need a ticket? Yes, you do. No, you don't. Vamos explicar isso aqui para vocês, tá bom? Eu preciso de o ingresso. Perceba que o do eu utilizei para o I, para o you, para o we, para o they, e também para o segundo you, que vai ser o vós. Tranquilo? Mas, na terceira pessoa do singular, eu não vou utilizar o do. Eu vou utilizar o does. Ou seja, do para todas as outras pessoas, menos a terceira pessoa do singular, que é he, she e it. Tranquilo? Então, nós temos aqui como exemplo, vamos ler só o exemplo do does, porque o nosso tempo está curto, tá bom? Does he like chocolate? Ele gosta de chocolate? Então, quando eu faço perguntas com o do e does, eu respondo de maneira abreviada também com o do e o does. No caso de respostas afirmativas, para perguntas com do, eu respondo yes, I do. Para perguntas com does, yes, he, she ou it does. Negativa, no, I don't, ou no, don't, para as outras pessoas. E com a terceira pessoa do singular, seria no, she, he ou it doesn't, que é o does not abreviado. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Esse conteúdo é muito simples. Eu sei que vocês compreenderam porque vocês são super inteligentes, né? You are very smart. E vamos agora para o nosso Week Challenge. Vocês já sabem que toda aula de inglês, no final, nós temos o desafio semanal. Então, o que é que você vai fazer? Pega a câmera aí do seu celular, aponta para a sua TV, aqui para o QR Code, e você vai ser direcionado para o nosso desafio. E essa foi a nossa aula dessa semana. Bye, bye, students! Até a próxima! Um abraço.